Keylor Navas, ex-jogador do Real Madrid, foi oferecido ao Grêmio. Exatamente isso, é essa informação que a gente vai falar agora aqui pra vocês. Rapaziada, antes de mais nada aqui ó, Betano, nossa grande parceira aqui do canal, vai te dar até mil reais no seu primeiro depósito. É só tu te cadastrar pelo link que está aqui no comentário fixado, ou então ir no QR Code que está aqui na tela e pronto, coloca o cupom no tag e tu já vai ganhar um super bônus, fechou? Vai na Betano, confia que é a mais top de todas, por quê? Porque a Betano patrocina literalmente a Copa do Brasil e o Brasileirão, está no name rights, né? O nome da competição é Betano. Então vai na confiável, não vai nas que está dando ruim aí, vai na que está pagando, na que está certinha, né, regulamentada é a Betano, vai na confiável, joga lá com responsabilidade e obviamente jogue aí vocês que tem mais de 18 anos. Rapaziada, vamos lá. Keylor Navas, oferecido ao Grêmio, informação vinda do Calhão Dornelis lá da Bandeirantes, a direção do Grêmio recebeu um contato de intermediários que ofereceram o goleiro Keylor Navas como um reforço possível para o Grêmio. O goleiro tem 37 anos, vai fazer 38 em dezembro. Navas está livre no mercado, exatamente após encerrar o seu contrato com o Paris Saint-Germain no começo de julho. E por isso ele pode jogar então no futebol brasileiro mesmo com a janela fechada. Ele chegaria e o Grêmio pagaria apenas luvas e salário para o jogador. A informação é de que intermediários realmente procuraram o próprio presidente Guerra e indicaram que podem fazer o negócio. Navas chegou a ser falado no Monza FC lá da Itália e foi procurado por clubes da Arábia. Só que não acertou com ninguém e estão disponíveis. Vendo isso, esses agentes intermediários conversaram com o agente oficial do atleta e ouviram que eles aceitariam negociar então com uma equipe do Brasil. Então, rapaziada, depois disso, esses empresários começaram a fazer contatos com equipes brasileiras. O Grêmio foi uma das equipes escolhidas. Vamos lá. O Navas quer um contrato de dois ou três anos com salários na casa de 700 mil reais mensais. E, por enquanto, essa é a informação. Essas são as informações que se tem sobre este possível interesse dos empresários do Navas e do próprio Navas de jogar no Grêmio. Inclusive, nos bastidores, nos bastidores, o Grêmio enxerga com bons olhos. Não tem nenhuma negociação ainda acontecendo, pelo menos até onde estou gravando esse vídeo, mas se enxergam com bons olhos. Até porque o Grêmio tem muitos goleiros, mas não sabe o que vai fazer com todos eles. Rafael Cabral, a princípio, vai ser desfeito a troca com o Gabriel Grando, lá com o Cruzeiro. O Breno retornou, não se sabe o que vai acontecer, se o Grêmio vai negociar ele, o que vão tentar fazer de fato com o Breno. Kaique pode ser que permaneça, mas também já tem algumas ofertas, algumas propostas. Marquezine não se sabe também como vai ficar a situação do goleiro, visto que ele não compensou o investimento. Um goleiro que, sim, teve diversas falhas ali, não cruciais, mas parece um goleiro que, cara, não passa tanta segurança e nas penalidades, muito menos. Então, o Navas chega em um ex-goleiro de PSG, ex-goleiro de Real Madrid, que traz uma carga muito maior, um goleiro muito mais vencedor, que vem para o Grêmio para ser o titular incontestável. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre essa possível vinda de Keylor Navas, goleiro da Costa Rica, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. É só Costa Rica mesmo? O Navas é da Costa Rica, exatamente. Então, goleiro da Costa Rica, que está na mira aí do Grêmio, né? Foi oferecido e o Grêmio já está aqui, ó. Vamos tentar, vamos negociar, vamos fazer negócio com ele ou não. Então, quero saber a tua opinião. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou e fui. Fui.